Quando precisastes de mim Peraí, peraí, peraí Volta de novo que eu gostei dessa Faz isso aí bonitinho, vamos ver se eu não posso me cantar Segura! Agora deu vontade de tomar um pico de laranja bem gelado Quando precisastes de mim Te verei apoio e gloria Me entreguei de corpo e alma Me juraste ser minha querida Fumamos o mesmo cigarro Bebemos do mesmo copo Funcimos do mesmo copo Dormimos numa mesma cama Te fiz com vossa ignorita E ainda com vossa E não me amas Tá pensando que ele Que não sabe, aprende na hora A fiel é matagoga e não se bala A outra, tem duas camisas, vai ser que eu não canto, vai lá, segura, vamos lá, é isso, olha aí amigo, posso perder tudo na vida, mas o amor da mulher amada nunca, segura, vamos lá, é isso, olha aí, 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 Continuar, você me conta, durante o dia, enquanto a noite tem que voltar, segura, Se eu tiver, duas camisas, ver alguém chegar com frio, uma eu darei, mas na hora sou egoísta, Eu não quero sentir o sócio e jamais, querida, consentirei Eu não quero sentir o sócio e jamais, querida, não quero sentir o sócio e jamais, querida,